Negociando veículos e fazendo amigos e agora esse bloco da classificados é utilitário e picape, é isso? Exatamente, picape cabine dupla, estrada de ventre, 1.8 flex 2010, completa com roda, som original e protetor de caçamba. Acompanhe o nosso programa, mais uma oferta, Renan. Eco Sport Freestyle, novíssima, ano 2012, completa com bancos em couro, som original e controles no volante, 40,990 ou entrada e parcelinhas de 5,99. A entrada eles facilitam, vem a negociar e para finalizar? 307 SW Allure, você não vai encontrar esse carro aí com essa, tão novo quanto esse, hein? É um 2.0 automático, 2008, completíssimo, com teto panorâmico, veja bem, com teto panorâmico, 27,990 e tem financiamento. Aí sim, endereço e telefone. Rua Carolina Florença, número 410, no Guanabara. E o telefone 3243-6665, vocedecarro.com.